Deixa eu adivinhar, se você clicou nesse vídeo, você é um grande fã da Arlequina, não é mesmo? Então, o jovem herói Arlequina hoje em dia se tornou uma das maiores personagens do quadrinho da DC Comics. E de acordo com o próprio Jim Lee, um dos chefões da DC Comics, ela hoje em dia funciona como se fosse o quarto pilar da editora, ao lado do Superman, do Batman e da Mulher Maravilha. Então já dá pra saber que, olha, ela tá num patamar bem elevado, e a gente pode ver isso com a popularidade da Arlequina crescendo. E por conta disso, o herói de hoje preparou esse vídeo especial, contando pra você as 5 melhores histórias da Arlequina, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, já se inscreve no canal, e vamos direto pro nosso vídeo, começando com a nossa primeira história, Batman Harlequin. Essa revista é muito importante, principalmente porque ela foi a primeira vez que a história da Arlequina foi canonizada no universo da DC Comics. Isso porque vamos tentar deixar algumas coisas bem claras. A primeira aparição da Arlequina foi na série animada do Batman, de 1992. Ela foi criada naquele desenho, e logo ela seria exportada, depois de tanto sucesso que ela fez, para os quadrinhos, fazendo a sua primeira aparição na revista Batman Adventures nº 12. Então, a Arlequina já fazia um grande sucesso entre todo mundo, e é lógico que ela acabaria entrando no cânone oficial da editora, já que a revista Batman Adventures nº 12 era só uma continuação das histórias que já rolavam na série animada. Então, Arlequina acabou sendo transposta, saiu das páginas para entrar na sua própria história, Batman Harley Quinn, onde foi explorada muito melhor a sua história de origem, onde entendemos as suas motivações, e quem ela de fato é como personagem. É uma história muito importante para o que significa Harley, e eu recomendo que você possa ler ela um dia. Nossa próxima história aqui que eu vou falar é Gotham City Sirens. Essa é uma das histórias mais legais da editora, com personagens que você nunca pensaria que trabalharia juntos. Na trama, Mulher-Gato, Era Venenosa e Arlequina se unem para se tornar uma espécie de anti-heroínas de Gotham, lutando contra malfeitores e criminosos, usando todas as suas habilidades. É um grupo muito interessante, e ele até tentou virar um filme, mas parece que o projeto foi engavetado para a produção do filme Aves de Rapina. Ainda assim, é muito legal ver, porque nos quadrinhos, a Arlequina e a Era Venenosa têm um grande relacionamento entre si, e além disso, também são grandes amigas, então vale muito a pena dar essa história, e é uma das melhores histórias da Arlequina. Nossa terceira história se chama Batman Louco Amor. Essa talvez seja a história mais célebre da Arlequina, e eu recomendo muito que você leia. A história basicamente adapta o episódio Batman Mad Love, da série animada do Batman, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Louco Amor. Na trama, a Arlequina revela toda a história de origem dela, e a sua sedução pelo palhaço do crime. Mas, o ponto principal dessa história não fica nesse romance. Mas sim, na Arlequina decidindo que, para conseguir o amor do Coringa, decidiria somente capturar o Batman. Isso ficou muito legal, uma história muito bem escrita, mostrando a Arlequina usando todas as suas habilidades para finalmente conseguir capturar o Homem-Morcego. E quais as implicações que isso faz no Coringa? Pensa só, ele nunca consegue fazer, e a Arlequina consegue. Será que ele gostou? É uma história muito boa, vale a pena você ler. Ela consegue conversar muito bem com todos os públicos dos leitores. Nossa segunda melhor história são 75 histórias, então, se prepara para que você possa ler. Eu tô falando da série da Arlequina apresentada no Rebirth. A Arlequina, embora seja uma personagem criada na década de 90, ela é muito recente nos quadrinhos. Eu digo isso porque vários elementos da mitologia dos heróis são criados ao longo de vários anos da sua criação. O próprio Homem-Aranha tem quase 60 anos, o Superman tem 80, o Batman tem 80, então eles foram desenvolvidos muito mais. A Arlequina começa como sendo somente uma coadjuvante das histórias do Coringa. Se o Coringa era o grande antagonista do Batman, a Arlequina era coadjuvante. Mas isso mudou, quando chegou nos cinemas o filme do Esquadrão Suicida, que fez um imenso sucesso com a interpretação da Margot Robbie. Então, ela começou a ter muito mais fama, e logo deixou o status de coadjuvante para se tornar a protagonista principal. E por isso, vale a pena destacar a série da Arlequina, de 2016, que com 75 edições acabou de ser encerrada. E é uma história bem interessante, que acaba fazendo uma boa releitura de como é a personagem. Acaba pegando alguns elementos, modificando e tornando mais acessível para os públicos. Para conquistar a maioria, nossa última revista que eu quero falar aqui é Harleen. E essa é a melhor história da Arlequina que você pode ler. A trama da Harleen tenta usar um pouco de como seria uma narrativa psicológica da própria Arlequina. Pensa comigo, ela era uma doutora que estava começando a se especializar em psiquiatria e estava fazendo residência no Orca. E logo, ela conhece o Coringa. Mas concorda comigo que isso é muito subjetivo? Como que o Coringa fez com que ela se apaixonasse por ele? Como que ela largou tudo, cara, seis anos de medicina, para decidir virar uma bandida e estar aí lutando contra um homem morcego? Essa história mostra muito por que isso aconteceu. Acaba mostrando todas as motivações da personagem, como a sua mente funciona, como o seu doentio amor pelo Coringa funciona e a relação de cumplicidade que ela tem dentro da própria cabeça. Mostra que a Arlequina, uma personagem danificada, que necessitava o tempo todo de um amor que não existia. Então, uma história muito boa, muito bem escrita e que agora está aí pela panina e você pode comprar. Bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje contando as cinco melhores histórias da Arlequina. Se você gostou, clica aqui na manopla do YouTube, se inscreve aqui no canal e se torne você também um herói de hoje. A gente tem vídeo todo dia contando sempre uma nova novidade sobre o mundo nerd pra você. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho